Música Salve, moçada do Youtube, Symfony Hell na área Com mais um Gameplay de Battlefield 4 pra vocês E hoje aqui um Team Deathmatch um pouco diferente Um Team Deathmatch de Sniper Agressivo Como é isso Symfony Sniper Agressivo? Você vê os caras e sair xingando eles por acaso? Não, não, mais ou menos, mais ou menos Sniper Agressivo é o tal conhecido Aggressive Recon O cara pegar uma Sniper e sair rushando Eu sou um admirador desse estilo de jogo O cara rushar com uma Sniper e ir fazendo Quick Scope Então quando eu jogo de Sniper eu tento jogar desse estilo Às vezes consigo, às vezes não consigo Às vezes morro muito e às vezes mato Até que faço umas sequências legais de Sniper Mas diga-se de passagem pessoal Eu sou um noobzinho de Sniper Não que eu seja bom com as outras armas e tal Mas a Sniper quando eu pego ela eu tento jogar E quando eu tento jogar eu vou de Aggressive Recon Não gosto de Sniper Long Range Ok? Eu acho um puta desperdício aí Eu acho que o cara mostra a habilidade mesmo Rushando com a Sniper e matando de perto De Quick Scope Eu acho muito bonito jogar assim Resumindo, eu acho muito bonito jogar assim Entendeu? E não admiro Sniper a Long Range Ok? Mas isso aí é meu gosto pessoal O sininho é obrigado E não do Sifone Hell Entendeu? Mas é isso Falando em Sniper Falando em Aggressive Recon Falando em Camper A Falando em Rushar Me veio à mente um tema muito interessante Dentro do Battlefield 4 A gente sabe que nos servidores brasileiros Por aí afora Os queridos e amados e idolatrados BRs, BRs, BRs Eles gostam muito de discutir Bater boca e blá, 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 blá Batem boca, discutem, se xingam E aquela coisa toda e tal Nunca seja contra Aliás, eu acho muito hilário essa discussão Entendeu? E no meio dessas discussões todas aí Desses bate-bocas e blá, 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 blá Eu sempre escuto Uma palavrinha com duas letras Que me deixa intrigado pra caralho É a palavrinha Cadê? Ai, o meu cadê é melhor que o teu Ai, olha esse teu cadê lixo No meu caso Quando vão discutir comigo Né? E assim Eu tô chumbando um Prozinho Prozinho, pra quem não sabe É aquele cara Viu que ele Paga de bonzão Mas ele não é bonzão Né? Aí ele pega o rifle de assalto Vamos supor Uma Ace 23 Uma EK Uma SKH Ele quer matar muito Só que ele só sabe jogar contra Kotoko Quando pinta alguém Um nível mediano ali contra ele Que mata ele Não importa qual seja a arma Ele já reclama E quando sou eu, no caso Esse cara Ele se dirige a mim E diz Lixo Com um monte de O Como se isso fosse Como se ele estivesse gritando no chat Nem com a arma mais apelona do jogo Você consegue fazer um KD Decente Um KD de 3 Um KD de 4 Viu? Então hoje Nesse vídeo aqui Eu queria falar um pouco Sobre isso Sobre KD Qual a importância Você tem dado Para o seu Kill Death Rachel Porque Diga-se de passagem Pessoal Pelo que eu tenho Acompanhado Aqui no Battlefield 4 Viu? Tem certos jogadores Que eles preferem Que o pênis deles Diminuam Do que o KD Entendeu? É, cara Os caras dão uma importância Muito exacerbada Para uma estatística Eu não admiro Pessoas que jogam desse jeito Eu vou ser bem franco com vocês Entendeu? Procuro Não tretar Com ninguém Não fazer confusão Com ninguém É Mas A gente tem que ser sincero Naquilo que a gente pensa E a minha sinceridade é Eu não gosto Não admiro Quem joga Em pró De uma estatística Entendeu? Pra mim Isso aqui é um jogo E o cara deve jogar Pra se divertir Se ele gosta de matar muito Beleza, cara Vai lá Mata muito Eu gosto de flanquear Flanqueia Gosto de camperar Campera Mas jogue Pra se divertir O que eu percebo Dos caras que jogam Em pró do Kill Death of Rachel É Esses caras São frustrados Entendeu? Esses caras Eles Puro e simplesmente Eles estão ali jogando E eles perderam Aquela capacidade De se divertir E jogam em pró De uma estatística E quando alguém De alguma forma Frustra Essa estatística Viu? O cara Ele simplesmente Pira Ele enlouquece Por quê? Porque Ele tá ali Só pra aquilo Ele tá ali Só Pra Exacerbar O Kill Death of Rachel Dele Tá só Pra manter Tá só Pra Sei lá Aumentar O Kill Death of Rachel Dele Glorificar O Kill Death of Rachel Dele Aleluia Pro meu Kill Death of Rachel Viu? Normalmente Pra vocês É muito bom Ter um Kill Death of Rachel Alto É Mas Eu prefiro Me divertir Nossa Como assim Sérfone Agora deu um Leg mental Em mim Explique mais Vou explicar Meu jovem Calma que eu vou explicar Meu jovem Antes um gole no café Jogo de 12 E o cara que joga de 12 Ele se expõe muito Toda hora ele vai tá morrendo Praticamente Ele vai morrer Muito mais do que Um jogador de rifle de assalto Um jogador de LMG Um jogador de sniper Por exemplo Porque o jogador de shotgun Ele tem que matar os caras de perto Então Inevitavelmente Viu? Eu raramente vou ter um KD De 6 De 8 De 10 De 5 De 4 Eu sempre vou ter um KD No máximo ali De 2 Entendeu? Então Eu prefiro ter Um KD Um Kill Death of Rachel De 2 Ou de 1 Ou de menos de 1 Do que Não Prefiro ter um KD De menos de 1 Entendeu? De 1 De 2 Sei lá E jogar Da maneira que eu gosto De jogar Puxando Puxando pra cima Dos caras Feito um doido Ruxando com 20 de vida O cara me ressuscitou Com Sei lá Com 1 de vida Mas eu vou Sair ruxando E levo 2 Levo 3 E morro Então não levo ninguém E morro Do que eu ter um Kill Death of Rachel De 4 De 5 De 6 E ficar assim Não Não vou Não vou avançar Não vou avançar Porque eu não quero morrer Não quero morrer O meu Kill Death of Rachel Está em perigo O meu Kill Death of Rachel Está em perigo Entendeu? Eu lembro que no MW2 Quando eu comecei a jogar O meu KDzinho Era de menos de 1 E quando eu comecei a entender O que era Respawn Respawn Eu comecei a girar Entendeu? O respawn Comecei a entender Onde é que eram os pontos De respawn No Free For All Em 6 meses de jogo Eu fiquei com 5 De KD Jogando só de Spies E tal Com o M10-14 Entendeu? Mas É aquele negócio Cara É uma estatística A gente não deve Dar muito valor a ela Outro exemplo Que eu tenho pra dar pra vocês Aqui hoje Nesse vídeo É O cara às vezes Tem um KD Vamos supor Um KD foda De 8 Mas ele campera pra caralho E tem um cara aqui Com um KD de 2 E ele é um rusher Nato Ele ruxa pra caralho Ele mata todo mundo E ele morre Quem é que joga mais Na opinião de vocês? Um cara que campera Pra caralho Pra manter Uma estatística Ou um cara Que ruxa pra caramba E tem um KD modesto Deixa nos comentários A opinião de vocês A minha opinião é Cara Um rusher Que tem um KD modesto Entendeu? E tá ali Ruxando feito um doido E descendo fumo Em todo mundo Vai morrer muito Faz parte E foda-se Que o defer rate De 5 De 10 De 8 De 1000 Entendeu? E tem um outro Caso também Daquele cara Que tem Eu conheço Muitos tipinhos Assim Dentro do Battlefield 4 Aquele cara Que tem um KD alto Pra caramba Mas ele só é Acostumado A jogar Com Kotoko Olha só Leg and feelings Agora Leg and feelings Antes do patch Não falha Do meu patch Pois é Tem aquele cara Que tem aquele KD Monstruoso Mas ele só é Acostumado A jogar contra Kotoko Quando pinta Alguém na partida Ele bate de frente Com o time Dos caras Mais ou menos Mediano E ele morre Duas vezes seguidas Ele quita Ah mas assim Fica muito fácil Você manter seu Que o defer rate Meu jovem Assim fica muito fácil Até minha avó Caolha Sem uma perna Mantenha esse aqui O defer rate De alto De 6 De 10 De 1000 Sei lá Porque é muito fácil Você só Bater Em gato morto Bate de um pitbull Raivoso Tipo um mano Babando De raiva É pra te morder É muito fácil Entendeu Muito banal Então Resumindo esse vídeo Pessoal Não vou me alongar muito Entendeu Sabadão Hoje Estou afim De relaxar Vamos Procurar Evoluir dentro do jogo Crescer dentro do jogo Aprender a jogar Mas não vamos dar Muita importância Ao tal Kill Death E outra cara Dentro de uma discussão No chat Primeiro que já é ridículo Discutir no chat Por causa de arma É coisa de moleque chorão Né? Concordam comigo ou não? Deixa nos comentários também Aí o cara Na minha discussão Fala assim Ah Olha esse teu Cadê de bosta Pra mim O cara Falou em cadê Em Kill Death Reaction De uma discussão Eu paro Discutir na hora Digo assim Cara Na boa Valeu Falou Não dá pra discutir Porque Pode ser um velho Barbado Mas é um moleque Do buchão Tá brigando Por causa de uma estatística Cara Puta que pariu É foda Aí eu paro Porque Eu tenho preguiça mental Discutir Com quem entroniza Uma estatística Essa que é a verdade Viu? Então vou ficando por aqui Pessoal É Deixei aqui um clipezinho No final pra vocês E a gente se encontra No próximo vídeo Valeu Fui Forte abraço E away Fecha a conta e passa a régua Fui Fecha a conta e passa a régua